Música Bom dia a todos, peço para que fiquem de pé para a execução do Rio Nacional e do Rio Municipal de Guapimim. Música 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 E furor Sententos de um bom dos desejos De luta e glória ao povo a viver Somos bravos, somos fortes E jamais seremos fracos E os braços do vento norte Somos bravos, somos fortes E jamais seremos fracos E os braços do vento norte Amém Mais uma vez um bom dia a todos Sob a proteção de Deus Dão por iniciada a 16ª sessão de janeiro No primeiro período do 26º ano Passa a palavra ao segundo secretário O vereador André Azeria Para que faça a chamada dos senhores vereadores Bom dia a todos Chamada no abcetivo Alessandra Lopes Presente Alex Rodrigues André Azeria Presente Cláudio Vicente Neucido Amorim Alves Walter Piter Posvalo São Pedro Pereira Presente Qual você era da rosta? Os alvos vós conservos Obrigado 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 Coloque em votação A rata da última sessão Tem algum vereador Gostaria de fazer o uso da palavra? Não Aqueles que concordam O permanece como estão Aprovado Estando aprovada a rata Informa que a mídia estará disponível No site da Câmara Para os interessados Passa a palavra O nosso primeiro secretário O vereador Rosal Para que esteja fazendo a leitura do expediente Bom dia Leitura do expediente Indicação 369 Autoria Vereador Lereto Para que o Poder Executivo Com meio de órgãos competentes Provenencie o serviço Terraplanagem E colocação de viga Ocorrida Na rua Lauro Centina No bairro Base Alegre Indicação 371 Autoria Vereador Lereto Para que o presidente O municipal Com meio de órgãos competentes Provenencie a troca de mãos Queimada na estrada barreira Em frente ao barro Mandir Indicação 372 Autoria Vereador Lereto Para que o presidente O municipal Com meio de órgãos competentes Provenencie a troca de mãos Do proibido jogar lixo Na rua Darcy Rosa Próximo ao balão No bairro Parque Santo Eugênio Indicação 373 Autoria Vereador Lereto Para que o presidente O municipal De órgãos Serviços Curpos Repara o asfalto Arrojuzé Apurtado da Costa No bairro Da Rua Próximo Na rádio Indicação 374 Autoria Vereador Lereto Para que o presidente O municipal De órgãos Serviços Curpos Piso Antiderrapante Na calçada Em frente ao supermercado Multimarket Na Avenida Dentro de Deus Pois algumas pessoas Já escorregavam Nas áreas Que contém O declivo Indicação 375 Autoria Vereador Peter Para que o presidente O municipal De órgãos Serviços Curpos Operação Tapa Coraco Em toda extensão Da estrada Da estrada Da estrada Da estrada Em frente à drogaria De órgãos De órgãos Serviços 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 Curpos Providencial Providencial Rosado Rosado Da rua José Putado Da Costa No bairro Jardim Babimirim Indicação 381 Autoria Vereador Osvaldo Para poder executivo Através De órgãos Serviços 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 Públicos Serviços Providencial Repara Na iluminação Pública E manutenção Na parte Elétrica Troca De disjuntores Na praça Ajusto Mota Localizado Na rua José Paz Bairro Jardim Babimirim Indicação 382 Autoria Vereador Osvaldo Para poder executivo Através Serviços Serviços Públicos Provenci Operação Tapa Buracos Nas ruas Ao redor Da praça Agnaldo Pereira Provenci Igreja Batista Bairro Parado Modelo Próxima Igreja Batista Bairro Parado Modelo Indicação 383 Autoria Vereadora Alessandra Para poder executivo Comer De órgãos Competentes Provenci O conselho Do guarda-corpo Da ponte Que parada Modelo Na estrada Rio Friburgo Na qual foi Destruída Por um acidente De automóvel Indicação 384 Autoria Vereadora Alessandra Vai poder executivo Por meio De órgãos Competentes Provenci Capina Podas E retirada De entulhos Ao longo Da rua Mangaratiba Centro Babimirim Indicação 385 Vereadora Alessandra Vai poder executivo Por meio De órgãos Competentes Provenci Repare Na iluminação Pública Ao longo Da estrada Bernardelli Barreira Indicação 386 Autoria Vereador André Para o Poder Executivo Através Escritura Municipal Municipal de obra Através Escritura Municipal de educação A caravana Da literatura Com biblioteca móvel Levando O âmbito Da leitura Aos bairros Mais afastados Indicação 388 Autoria Vereadora André Para o Poder Executivo Que através Escritura Municipal de obras Seguros Curos E o Código Municipal de Ambiente Realize o mutirão de limpeza dos rios Da cidade Uma vez que estamos no período de enchente Indicação 389 Autoria Vereador Magal Para o Poder Executivo Provenci Executivo das aulas Competente de limpeza Laçada na Rua K Jardim Papimirim Indicação 390 Autoria Vereador Magal Para o Poder Executivo Provenci de limpeza Laçada na Avenida Ideal No bairro Parada Ideal Requerimento 020 Autoria Comissão Permanente Saúde e Assistência Social e Assistência Menor Considerando as diversas reclamações da população que chegam aos vereadores desta casa tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais por conta de mau atendimento na unidade Pronto Socorro do Hospital Municipal José Rabelo de Mel Considerando as diversas reclamações da população que chegam aos vereadores desta casa tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais por conta de mau atendimento das diversas unidades básicas de saúde considerando as diversas informações da população que chegam aos vereadores desta casa tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais por conta das falhas de serviços nas postas de saúde considerando as informações que chegam aos vereadores desta casa por falta de medicamentos equipamentos de diversos insumos utilizados na área da saúde a comissão permanente de saúde assistência social e assistência ao menor solicito que seja colocada em votação no plenário desta casa a convocação para prestar esclarecimentos do secretário municipal de saúde senhor Renato Miranda Corredeira nos termos do inciso terceiro segundo ativo 41 da Leogânia do município presidente da comissão Alessandra Lopes de Souza vice-presidente Rosalvo de Vasconcelos de Domingos Membro Vicente Pilar Ok presidente Obrigado vereador Rosalvo passo a palavra agora aos senhores vereadores vereador Leleco gostaria de fazer a palavra vereadora Alessandra gostaria de fazer a palavra bom dia presidente público presente caros amigos presidente gostaria de pedir urgência o requerimento 020 obrigado vereador Jussalvo gostaria de fazer a palavra não vereador Rosalvo vereador André 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 Felizmente antes de entrar para falar com vocês no assunto que julga de suma importância positiva e positivo venho aleitar mais uma vez o público presente aqui hoje no plenário a respeito de algumas situações que causam desconforto muito grande uma é para mais uma vez informar a vocês que a CPI contra a empresa Fonte da Serra está andando com toda legalidade e com toda velocidade possível para que essa empresa tenha que se justificar inclusive já estou pensando em sentar com os membros da comissão e com a presidência para que a gente encaminhe documentos ao Ministério Público que essa empresa até hoje pelo menos não foi informada para mim ainda não respondeu sequer nenhum ofício encaminhado por essa casa então nós vamos seguir essa comissão e tenho certeza que ela trará um resultado positivo de respeito a essa empresa passar a funcionar da maneira correta ou que o Poder Executivo tome a medida necessária que é o cancelamento desse contrato em uma nova concessão para uma empresa que esteja realmente apta a prestar o serviço ou que o município assuma o serviço tendo em vista que em seu contrato não está previsto que uma vez que for cancelado o contrato todo o patrimônio adquirido e construído pela empresa pertencerá ao município então o município não terá dificuldade alguma em manter o funcionamento estará ter que entrar com insumos e com os funcionários para que possam manter a rede que é funcionando mas alguém precisa fazer alguma coisa essa empresa no final desse mandato legislativo vai completar 20 anos de prestação de serviço público para o município e ao meu ver até hoje praticamente não fez coisa alguma a não ser explorar o serviço a nossa riqueza e enriquecer os seus sócios os seus autistas seja lá quem for responsável pela empresa então eu sou de calma de uma ação muito grande dar os parabéns a vereadora Alessandra pelo requerimento do presidente da comissão de saúde é muito triste são pastas básicas nós não temos como falar em evolução de uma cidade falar em cidadania sem antes garantir que esse povo tenha saúde e educação e hoje nós temos percebido uma implantação muito constante da Secretaria de Saúde apesar de alguns eventos positivos mas onde dói mais no coração o sentimento familiar a necessidade do povo que é o nosso hospital a gente tem recebido reclamações constantes e o poder legislativo não pode ficar de braço cruzado não pode entender que seja reclamações isoladas sem que antes seja apurado então foi muito feliz a nossa vereadora quando encaminhou esse requerimento e tenho certeza que esse requerimento vai ser aprovado por unanimidade porque saúde é fundamental saúde é dispensável e qualquer gestão que queira se prezar por uma gestão no mínimo razoável ela não pode deixar de fora a pasta de saúde senão você pode ser bom em todas as outras áreas que não vai valer a pena não existe um povo um povo trabalhador um povo decente um povo feliz se não for um povo saudável e a gente não pode ter um local de maior desespero de maior necessidade da população que é o nosso hospital que é a emergência estão funcionando de maneira inadequada de maneira incorreta sem o mínimo necessário possível tá ok isso eu queria falar com vocês queria deixar aqui também um lembrete para todos eu tenho visto muito em rede social é uma opinião minha e eu gostaria de expressar para aqueles que me acompanham os que não acompanham os que concordam os que não concordam mas eu acho que vale a pena ficar ao pensamento eu tenho visto muita postagem em rede social de pessoas que colocam lá ah não estou nem aí para a Copa do Mundo que se dane Copa do Mundo o país está uma besteira o país está ruim o país está aqui eu desde o início do meu mandato aqui eu venho falando dos anjos de carguiça que estão espalhados mundo afora o Apimirim infelizmente tem um percentual muito grande desse tipo de gente em rede social você vê isso aí está se alastrando a nível de Brasil isso me deixa muito triste porque uma coisa não tem nada a ver com a outra na minha opinião eu acho que o futebol é um esporte como qualquer outro é um patrimônio nacional o nosso país tem que se orgulhar disso nós temos tão poucas coisas na administração pública para se orgulhar hoje em dia então temos que também se apegar àquilo que nós podemos nos orgulhar que é a nossa mata atlântica é o nosso povo um povo alegre é o nosso país um país continental uma terra fértil onde nós não temos vulcões nós não temos desastre nós somos na grande maioria um povo temente a Deus um povo voltado para a família apesar de eu respeitar todos os segmentos mas eu acho isso muito importante então eu acho também que as pessoas quererem atribuir você não dar importância não querer que o povo fique alegre em torcer para a seleção brasileira em torcer pelo futebol do Brasil o futebol não é só não é só desperdício não é só perda de tempo o Neymar ou qualquer outro jogador ele é culpado porque ele está ganhando um milhão por mês Deus deu a ele esse talento ele fez por onde está lá ganhando isso e isso aí não é injustiça porque a injustiça são as pessoas que administram mal os recursos públicos porque administram mal as vidas das pessoas e o Neymar e todos os outros jogadores lá não tem culpa disso nenhum atleta tem culpa disso a gente tem que olhar pelo outro lado quantos garotos que hoje estão lá ou estão em outro clube jogando futebol poderiam estar lutados poderiam estar na miséria poderiam estar subempregados e hoje não estão graças a Deus quem dera que existisse clubes suficientes oportunidades suficientes para todo garoto bom de bola brasileiro poder chegar à seleção e fica aí uma dica um conselho não só de um vereador de um amigo que todos aproveitem a Copa do Mundo torçam bastante eu vou torcer quero que todos que gostem de futebol torçam até aqueles que não gostam porque nós temos que separar responsabilidade caráter compromisso competência de momentos de alegria e de felicidade principalmente de momentos esportivos uma coisa não tem nada a ver com outra não é deixando de existir a Copa do Mundo que o Brasil vai passar a ser um país desenvolvido a noite por dia até porque não tem nada a ver eu acho até que vai piorar tira o futebol do Brasil para você ver vamos parar de ter futebol um monte de gente aí vem de ser jogador de tentar ser atleta de estar treinando tem muitos até que não conseguem ser profissionais mas o futebol ele disciplina ele dá orientação ele cria responsabilidade abre outros caminhos então eu acho assim uma infelicidade muito grande acho uma pessoa incompetente despreparada para ir com a rede social onde milhares de pessoas estão assistindo e lá escrever coisa desse tipo mostra que ela não tem o menor compromisso social com nada nem com ninguém ela está simplesmente ali né é propagando a discórdia com o ódio seja qual for a situação em um momento ela vai estar sempre disposta a divulgar o que não presta o que não dá certo né e isso não vai levar nem o Brasil nem o Apimirim nem cidade nenhuma a lugar nenhum tá bom gente gostaria de dizer para vocês que aqueles que de repente tem esse sentimento estão entendendo que a Copa do Mundo possa ser responsável por qualquer coisa está totalmente enganado né não tem nada a ver acho até que esses momentos são pequenos momentos que fazem o brasileiro superar todas as outras dificuldades que a gente vem enfrentando tá bom muito demais queria agradecer a vocês falar para vocês também do nosso parlamento jovem essas duas semanas haverá as eleições nas seis unidades escolares no dia 3 de julho se iniciará a semana parlamentar dos jovens vereadores terminando no dia 10 de julho gostaria de pedir a colaboração também de todos os novos edictos assessores pois são fundamentais para esse projeto gostaria de contar com todos vocês nas eleições pelo menos vamos passar na escola dar apoio aos candidatos né depois eu tenho certeza que todos nós vamos estar juntos aqui até porque cada vereador vai ter um vereador unirinho afilhado aqui vai estar no seu gabinete vai ser sorteio então isso vai ser muito bacana é um projeto importante de conscientização da política né no nosso município mas vamos falar para eles também que é importante torcer o Brasil é importante a gente carregar essa bandeira do melhor futebol do mundo né a gente tem que se orgulhar do que é bom e lutar para melhorar o que está ruim não né criticar ou subjulgar o que a gente tem de melhor para justificar o que não está funcionando isso para mim é um erro amador um erro grosseiro um erro de pessoa não desaculturada né a pessoa com falta de caráter de compromisso sensibilidade tá bom no demais não ter mais matéria para expediente não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra dou início a hora e no dia coloque em votação o pedido de urgência do requerimento 020 2018 de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado em única discussão coloque em votação o requerimento número 020 2018 de comissão permanente de saúde assistência social e assistência ao menor aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado em única discussão gostaria de informar a todos que o nosso próximo câmbio itinerante será realizado no parque santo eugênio no dia 18 de junho na escola municipal santo eugênio localizado na rua afonso pena parque santo eugênio a nossa próxima sessão ordinária será no dia 20 de junho às 19 horas nessa casa legislativa próxima quarta-feira à noite no demais não tendo nada mais vou por encerrar a sessão e antes de encerrar quero lembrar todos dia 14 começa a copa dia 17 o Brasil joga vamos em frente Brasil encerrada a sessão a sessão a sessão